Então vai Família FF, como é que vocês estão? Eu tava com saudade de aparecer aqui no YouTube e eu sei que vocês estavam com saudade desse evento gigantesco e maravilhoso. A gente tem várias novidades pra essa sold out de 2023, dia 8 de outubro, o que está acontecendo nesse exato momento. E a Friends and Family não tá só cobrindo o evento, mas também tá como loja aqui. Vocês vão ver um pouquinho mais da loja depois. Mas antes, vamos entrar nesse evento e ver tudo o que tá rolando por aqui. Quem me acompanha? Ah, já deixa o joinha, hein? Bora! E aí, vão se ligando que tá bem perto da entrada. Vocês acham que eu tô indo pra onde? Vai vendo! Dá uma olhada nisso aqui, gente. Isso aqui é um pouco da nossa caminhada, um pouco da nossa loja e um pouco da nossa equipe. Friends and Family tá na casa? Ela não é a menor? Tá aqui, ó. A equipe tá em casa. 2D tá aqui. E aí, 2D? Vamos pra cima. Todo mundo uniformizado hoje. Minha esposa linda, maravilhosa. Dona Onça tá aqui também. Gente, esse evento tá demais e a loja da Friends and Family tá demais. Vou mostrar pra vocês só um pouquinho do que a gente tem aqui pra vocês não babarem. Pra começar, vários e vários bonés. Cactus Jack, J Balvin, Nocta, Off-White, Supreme, camiseta, Stussy vs Nike, Bape. Vamos ver. Olha isso aqui. Olha como que tá a Friends and Family hoje. Travis Scott, Supreme Burberry. Vou abrir pra mostrar aqui pra vocês, né? Muitas opções de roupa aqui na loja. A gente trouxe várias coisas. Drop novo da Essentials. Muita coisa nova aqui na loja. Moletão Travis, Moletão Essentials. Não coube todos os tênis lá. A gente deixou o tênis aqui. Tá uma bagunça. Não reparem a bagunça. Mas sempre que tem família em casa, tem bagunça. E esse é o lema da nossa loja. Amigos e família, essa é a nossa essência. São mais de 300 bares que a gente trouxe pra cá hoje. Fora os copinhos que nossos clientes vão ganhar de presente hoje. Hoje eu vou dar de presente pros nossos inscritos também. Olha quanta coisa a gente tem aqui. Muita coisa. Sabe o que é isso, gente? Isso é Friends and Family. Vem com nós. Família, vai se ligando. Que tá rolando agora o show do Kian. Um dos artistas mais estourados do momento. O bachada Santista tá na casa. O rap nacional tá na casa. O funk tá na casa. Vem ver como tá esse show. Ei, se liga também, ó. Tem Friends and Family na casa, hein. Como é que você tá, meu pai? Ah, tô na paz, engraçadinho. 015 tá na casa ou não tá? Ah, tamo aqui hoje. Vendo os boot monstros aí. Quanto tempo faz que você não vai na FF? Eu acho que faz uns três dias, quatro dias. Ele que é o monstro sagrado que você tá cheio de vento, mano. Mano, tá tudo muito lindo. Tem umas peças muito foda, tá ligado? Já gastou um vento aí hoje? Não. Ainda não. Vamos ver o que tem de bom aí, né? O homem tá com o bolso cheio, viu? Sério. Cheio de vento. Aí, se inscreve no canal dos caras lá, segue os caras no Insta, só peça amostra. Também tem o quê? Tem o brechó lá, tá ligado? Parece que é essa foto. Ah, moleque, tá vendo? Conhece, filho? Tá com os caras, entendeu? Tamo fechado com os caras. É nóis. Tá aqui até pra sempre, é nóis. Forte abraço. Mãezinha, tá aí hoje? Eu sim, por favor. Olha quem está aqui comigo, 015 na K. Sabe quem é essa pessoa, gente? Eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Mãezinha, se apresente pra toda a família FF. Ele me deixa com vergonha. Eu sou a mãe do Ian Quivino. Ela é a mãe do homem. Sou a mãe dele. E a mãe do Pedro, né? A gente acabou de trocar ideia com o Pedro. O Pedro tá super desenvolvido. Tenho certeza que ele vai estralar. Tomara que ele lembre dos amigos depois, né? Não, ele é o Mildo. Meus filhos, os dois que eu fiz, com certeza. O Vino, inclusive, tá até colecionando Hot Wheels comigo, né? Ah, tá Hot Wheels agora. O que você tá achando do evento? Maravilhoso. Tá ótimo, perfeito. Ah, melhor eu ter encontrado meu vizinho, né? A gente é de São de Sorocaba, então a gente se encontrava aqui. Você vai gastar hoje 10 ou 15 mil, mais ou menos? Tô esperando o Vino mandar o Pix. Vino manda o Pix, a mãezinha quer gastar. Vamos cobrir mais esse evento e fica com a gente. É nóis. Tamo junto. Já tô aqui com o Broly, que reconheceu a gente, já veio trocar uma ideia e perguntar como é que a gente tá. E eu vou perguntar agora como é que você tá, meu mano. Tô bem e vocês? Firme e forte. Tranquilo? Tá curtindo o evento? Demais, cara. Cheguei aí faz pouco tempo. O evento tá bacana. Já passou lá na nossa mesa pra ver? Claro. O que você achou? Fala a verdade. Tá bom lá. Tinha muita opção ou não tinha? Tinha. Acho que a gente trouxe uns 300, 400 pares de tênis, mano. Muita coisa, cara. Gente, eu também esqueci de falar aqui que o Gu tá fazendo um trabalho impecável nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, arroba GuSneakers, da onde veio a inspiração pra você começar a falar de tênis e sobre tênis, Gu? Cara, a real é que assim, eu sempre curti muito tênis e eu comecei de um jeito muito louco, porque veio um tênis pra mim da Adidas, com a caixa toda rasgada, toda estourada. Falei, mano, não é possível, tô revoltado com isso, vou postar essa merda, velho. Aí cheguei, postei lá, deu mó bom. A galera falou assim, não, continua, posta mais, fala sobre esse tênis e aí eu juntei uma paixão que eu tinha com uma coisa que eu gostei de fazer, que deu um retorno ali muito rápido e falei assim, vou seguir e aí hoje eu faço porque eu gosto de tênis. Inclusive, você vai fazer uma parceria agora com a LG Sneakers, que é o meu mentorado, meu grande parceiro LG e a gente vai fazer uma parceria também. O que você vai aprontar na loja? O que você quer fazer? Pô, dá pra gente mostrar todos os tênis que tem lá, contar umas curiosidades que eu vi que tem uns tênis bem raros lá, dá pra gente contar a história, fazer uma brincadeira. É perto, né? Você é de... Eu sou de Campinas. Campinas, interior, tá na casa aqui na Sold Out, hoje, Sorocaba, Campinas. E se de repente tiver algum tênis lá pra gente fazer uma custom, uma brincadeirinha? Vamos tentar? Demorou, fechou. Obrigado, mano. Vamos junto. Se eu soubesse que esse era o evento que eu tinha vindo nos trajes, né? Você tinha vindo nos kits. Claro, arrumada. Não deu tempo de você vir nos kits? Na verdade é que eu não sabia o evento que era. E as tranças? Tá chave, hein, mulher? De novo já. Um abraço pra família FF. Isso aí, família FF, cobrindo todo o evento pra vocês. Eu gosto de pegar a galera de sopetão. Gosto de ver a reação das pessoas e a naturalidade. Isso é Friends and Family, isso é energia. A gente demonstra a nossa cultura, a nossa essência, a nossa humildade com todas as pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece. E quem conhece a gente de verdade sabe. Você é o cara aí que tá gravando atrás. Eu sou um gordinho gente boa ou não sou? Faz o sim com a câmera aí pra gente, produção. É nóis. Gente, presta atenção. Quantas lojas... Ó, a galera vendendo o tênis na mão. Tá barato ou tá caro esse tênis? Tá bem mais barato do que na loja, com certeza. Ó, que legal. Quanto tá saindo o Off-White Jordan 4? Esse aqui é o Blaze Off-White, ele tá com a etiqueta da Pineapple, de 1.800 eu quero 1.000 reais, completo, com box. 1.800 reais é menos, tá barato, hein? Esse aqui, ele tá 3.000 reais na StockX, que é o Motorsport 2017, eu quero 2.000. Precinho, tomara que você venda. Tá gostando do evento? Ah, eu venho desde 2018, sou noia. Da hora, já segue a Friends and Family? Com certeza. É nóis, tamo junto. E aí, começou outro show, a galera já tá indo, mas vamos mostrar um pouquinho das lojas, sem ir muito a fundo, vamos mostrar toda a galera que faz o corre, toda a galera que sobrevive disso, que faz o mercado acontecer, um grande abraço do Play, do Matheus pra vocês, continue, boas vendas a todos, sem vaidade nenhuma, o mercado tá aí, o sol brilha pra todo mundo, eu desejo boas vendas, esse é sold out, vamos mostrar um pouquinho da galera. O último vídeo que a gente fez com ela, finalizou, hein? Qual tênis mais caro que tem na sua loja? Esse aqui. Quanto sai? 4,5. E como sempre, os caras, ó, cheio de especiaria, olha os óculos, ó, tá faltando um pedaço aqui, hein? Obrigado mais uma vez, boas vendas, tudo de melhor. Marcha, pra cima, é nóis. O pessoal trazendo muita coisa. Olha o meu parceiro aqui, ó, eu comprei desse cara aqui hoje, hein? Comprei hoje uma peça dele, tá curtindo a venda? Muito, tá da hora. Vendeu bastante hoje? Graças a Deus, tamo vendendo. A primeira venda foi pra quem? Pra você. Ah, meu parceiro. Como que é o Instagram? VL Art World. Art World. World. Art World. Gente, sigam o trabalho desses caras, eles vão fazer tudo o que vocês precisarem lá, esses aqui sim, humildade pura, amizade, friends and family, serão de confiança. Tá curtindo o evento? Muito, obrigado. Vamos pra cima. É nóis, tamo junto. Aí família, mais uma vez, brechó do Futuri tá na casa e o homem não brinca. Trouxe luminoso, trouxe os cheirinhos de carro. Olha aí, olha isso aqui que da hora. Além dele trazer tudo isso aqui, ele também tem um brechó, uma loja física em Jundiaí. Como é que você tá, meu mano? E aí, rapaziada, friends and family, como é que vocês estão? Você é de praxe, você é me traduzado. Eu já tomei o canal de assalto aqui, já peguei o microfone da mão dele, agora tá tudo no meu nome. Já vendeu muito hoje? Ah, tamo vendendo aí, graças a Deus. Eu vou comprar chaveiro pra lá. Demorou. Levar pra Sorocaba a chaveirinha aí, ó. Sorocaba, os chaveiros que eu dou de presente lá, Dia dos Pais, tudo que eu faço de campanha na loja dos brindes de chaveiro, é esse cara que faz, viu? Vamos mostrar o chaveiro ali. Mas primeiro, Idul, você tá curtindo, vendo? Curtindo, graças a Deus. Eu vendo cada vez mais da hora aí. Cada vez mais gente, cada vez mais... Todo ano você vem, né, mano? Todo ano eu venho. Nem quando eu era pra expor, aí eu venho aí pra curtir, mas é da hora, mano. E vou, e vou... Toda vez eu trombo ele em São Paulo e ele me leva num lugar pra comer muito louco. Esse é rua, é sintonia, mano. Já pagou um refri pra mim hoje, hein? Paguei um skateboard, esse aqui é relíquia, caralho. Vou falar com um cara que eu conheci hoje, que eu brinquei com ele hoje, e com certeza ele vai ficar com vergonha, mas é meu parceiro já. Nós vamos fazer churrasco lá em casa ou não vamos? Bora. Tá curtindo o evento? Eu levo pão de alho. Levo pão de alho? Hoje. E eu a picanha, né, filha da mãe? Você leva a rã e que eu levo o bavão, né? Bora. A coquinha também, não pode gostar. Tá curtindo o evento mesmo? Lógico, demais, mano. O que você achou da nossa mesa? Demais, incrível, mano. Começou a seguir o nosso projeto, que eu tô ligado. Tô ligado. É nóis. Manda um forte abraço aí pra toda a sua rapa. Abraço, mano. Tô da Zona Leste de São Paulo, Cidade Tiradentes. É a rua. Tem. Família no rolê, criança, bebê, toda rapaziada aqui curtindo o rolê. Isso não tem preço, isso tem valor. Isso é o mundo dos tênis, é o streetwear, é a rua, é o respeito. Tá muito legal, parabéns Pineapple, sold out pelo evento, representaram mais uma vez, hein? Olha que da hora o stand dessa marca aqui, ó. Marca Blunt, da hora, marca nacional. Tá bem bonito o stand, bem feito. Legal mostrar o trabalho das pessoas. Legal mostrar o trampo. Com certeza deu muito trampo montar tudo isso, fazer uma ativação. Muito legal. Gente, tô com um dos caras mais pesados do streetwear brasileiro, representando a Kings. Um dos caras com a história mais legal e inspiradora. Você tá achando do rolê, Igor? Cara, o rolê é demais. A soldat é o melhor e maior evento do Brasil, não tem como falar. Puta energia. E só veio pra agregar na cena. Como é que eu falei, tem família, criança, toda a galera junto reunida. Como é que tá esse ano? O que você tem de novos planos pra Kings? O que você quer mostrar da maior rede de streetwear do Brasil? Cara, esse ano a gente vai abrir 40 lojas. A gente vai abrir mais 15 lojas até dezembro. Vamos fazer, todo mundo faz pop-up, loja flaship na Faria Lima. A gente vai abrir na favela da Rocinha. Que da hora, muito janeiro, pesado. Uma flaship e é isso. A gente sempre andando na contramão de tudo. E o sucesso é isso. Vamos fechar o ano com 160 lojas. Amém. Muito progresso, saúde, sucesso. Tudo de melhor na sua carreira. Aqui eu já passei por lá. Abri Sorocaba com o Dezan. Foi um baita ensinamento. Fui na Nike com vocês, aquele primeiro café da manhã, aquele almoço. Foi uma grande história pra mim. Aprendi muito lá dentro. E eu sei que ali a parada é séria, é rua, é de verdade. Parabéns, mano. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu, obrigado. Ó o show. O rapa tá prestando atenção no show do mano, hein. Da hora. Gente, ó que legal. Essa marca, que bacana. Uma pegada mais retrô. Muito da hora. Meu brother, isso é uma camiseta? É uma mini camisa. Ela abre na água. Ela abre e vira uma camiseta normal? Coloca ela na água e ela expande. Ela tá assim, ó. O tamanho que você quiser, ó. Tem M, tem G, PP. Gente, olha a ideia da galera. E olha isso, que da hora, mano. TV de tubo. Fale pra mim, Valentina. Conte pra mim um pouco da história. Então, esse aqui foi gravado no shopping abandonado em Guarulhos. É uma ideia de Halloween, que é esse moletom. É a coleção nova, então. É, esse aqui é a coleção nova. Quem ainda não lançou, vai lançar no dia 13. Vai lançar no dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro. Então, ó. Todo mundo da Friends and Family vai fortalecer a galera lá. Seguir o trabalho deles. Vai ter o drop de Halloween. Eu tô achando o máximo. Toda essa pegada retrô. Cara, o capricho da mesa. A educação. O respeito. Vocês são fera. Eu desejo tudo de melhor pra vocês. E obrigado por estarem aqui hoje. Eu que agradeço. É nóis ou não é? É. É nóis ou não é? É nóis, porra. Brother. Tava falando aqui com a rapaziada. A ideia do drop. A gravação ali em Osasco. Essa pegada retrô. Da onde vem essa inspiração ali? Tem um banner ali em retrô, né mano? É isso, rapaziada. A.K. Hoje é a mania, a.k. Mr. Old Jeff. Tá aqui na casa, sou o Dout. Mano, a inspiração vem da minha infância mesmo. Nostalgia. Tudo que eu vivi, vivenciei. Eu trouxe nesse drop. Tem toda a estética visual. E é isso aí que vocês estão vendo. Tudo isso que... E mano, a qualidade dos tecidos tá bem da hora, mano. É, mano. Tipo, tudo a gente tenta fazer máxima qualidade pra entregar o base mais da hora pros clientes. Tá ligado, é? Nós da Friends and Family desejamos todo sucesso do mundo pra vocês, mano. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado. E aí, gente, hoje o que eu tô percebendo aqui é que tem mais marcas nascendo e expondo aqui hoje. Normalmente a gente vê mais lojas. Hoje a gente tem várias marcas novas entrando. Eu vou mostrar mais uma pra vocês. Como eu falei pra vocês, ali tem uma marca, aqui já tem outra, Correria dos Moleques, certo? Já vai seguindo aí. A gente vê cada vez mais novas marcas entrando na cena. Correria dos Moleques, ó. Outra marca independente. Dá um salve aí, rapaziada. Marca independente, correria acontecendo. Isso é Street West, isso é Brasil, é rua. Tá ligado? Cada vez mais a gente vê, em vez de lojas, marcas nascendo, vindo expor, fazendo acontecer. Tô achando isso muito da hora. Vamos mostrar agora uma mesa. Os malucos é pesado, que eu tô ligado. É interior, piracicaba. E os caras não trouxeram as coisinhas de brincadeira. Vem ver como é que tá a mesa dos homens. Salve, família. Firmeiro ou não, monstro? Isso é da hora. É nóis ou não é, caralho? É nóis. Mano, vou falar com vocês dois aqui. Como é que tá o evento primeiro pra você? Tá bombando, graças a Deus, pai. Já fez o vento? Já, já fiz o vento já. E você, o que tá achando o evento? Tá bombando, mano. Juntando arte, música, cultura que a gente curte pra cá. Já fez o ventinho, vendeu? Não. Churrasco é seu depois. Produção. Ó, mostra um pouco desses brinquedos, desses toys, que são, tipo, completamente inusitados aqui no evento. A gente não vê qualquer mesa com isso. Além de várias variedades. A mamaniere. Os caras tão pesados, tá? Piracicaba ainda houses, morô? As bandejinhas pra você que faz o uso medicinal. Tudo de mais top você encontra na mesa dos homens. É nóis ou não é? É nóis. Manda um abraço pra rapaziada lá. Galera, um salve. Tamo junto, representando a cena e fazendo crescer. Isso aí, você. Manda um salve pra Rapa. Tamo junto, rapaziada. Precisa de alguma coisa, vai encostar. É nóis. É, que da hora a ativação. Eu não sei se é uma marca, se é um projeto. Mas, mano, uma pegada bem old, bem chicana. Os caras fizeram uma van, toda adesivada. Muito legal a exposição. Muito legal o trabalho. Tá bem bonito. Falar a verdade. Não, Léo, não quero saber, mano. Não quero saber. O cara quer resolver comigo. Demorou, mano. Vamos lá resolver. Ó, o cara quis falar comigo aqui. Eu até não vou esconder nada. Vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal. O cara falou, vem aqui. Eu quero resolver um balgui com você. Não vai resolver agora. Te encosta aí. Aqui não tem caô, não. Não vai resolver o balgui agora, mano.